Feliz sábado, meu querido, minha querida amiga e irmãos em Cristo Jesus. Louvamos a Deus que nos conservou protegidos do mal durante a semana. Talvez tenhamos tropeçado e caído, mas a mão poderosa e onipotente do Pai nos ergueu e nos concede a bênção e o privilégio de podermos estar aqui esta manhã de sábado. Graças a Deus por toda a sua misericórdia. E amigos, antes de dirigirmos à congregação dos justos e dos santos filhos de Deus, é necessário nós refletirmos na palavra de Deus. Por isso, eu quero convidá-te a orarmos para que juntos meditarmos. Ó amado Pai, grandioso e eterno Salvador Jesus Cristo, Deus o Consolador, Santo Espírito, Obrigado Senhor, graças ao teu santo favor, nós estamos aqui no teu santo dia. E antes de congregarmos para te adorar, queremos prestar o culto de adoração através da meditação da tua palavra. Dando-nos entendimento da mesma, suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigo, vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes não esqueça de compartilhar, de deixar o teu like, porque isso nos ajuda e faz com que muitos conheçam mais o nosso canal. Inscreva-se e aperte aí no sininho para receber as notificações. O nosso tema de hoje diz-nos, demora. Ontem, no estudo de ontem, ficou uma pergunta para a nossa resposta, ou para a nossa reflexão. E a questão crucial é, quanto tempo imaginamos que passou, desde o momento em que Lúcifer ficou com ciúmes de Cristo, até que ele e os seus anjos foram expulsos do céu. Quanto tempo se passou? Ellen White diz que, com grande misericórdia, de acordo com seu caráter divino, Deus suportou pacientemente. Quanto tempo esperou Deus para agir? A Bíblia não diz e Ellen White não responde a esta questão. Todavia, ela empregou uma expressão inglesa, God bore long with Lúcifer, que significa literalmente, Deus tolerou Lúcifer muito tempo. Eu não sei o que é muito tempo para Deus, porque ele é um ser que vive de eternidade para a eternidade. Pode-se dizer que Deus esgotou a sua paciência e longaminidade com Lúcifer. Ora, se muito tempo teve o mesmo significado no céu que tem na terra, poderiam ter sido muitos anos. Por exemplo, depois de Adão e Eva pecarem, Deus esperou uns 1600 anos para que a rebelião humana atingisse o clima, como diz lá em Gênesis 6, verso 5. E depois de dizer a Noé para construir a arca, Deus esperou ainda 120 anos, até finalmente enviar o dilúvio. Isto não sugere que Deus tenha esperado o mesmo tempo para expulsar os rebeldes do céu, mas também não significa que tudo se tenha passado apenas em um ou dois anos. Seja como for, perguntamos, durante a rebelião de Lúcifer no céu, não se teria interrogado os anjos fiéis a Deus sobre quando ele agiria? Provavelmente que sim. Provavelmente os anjos no céu também questionavam, mas até quando? Até quando é que Deus vai suportar isso? À medida que aumentava a perturbação que Lúcifer estava a criar, podemos imaginar os anjos leais a desabafarem com Miguel. O descontentamento de Lúcifer está a tornar-se realmente insuportável. Quando é que tu e o pai vão fazer alguma coisa? E Miguel provavelmente teria dito, compreendo a vossa preocupação, mas ainda não chegou a hora. Confie em mim. Quando chegar o momento exato, o pai e eu agiremos. Helena White diz que todos os seus, de Lúcifer, todos os seus atos, eram de tal maneira revestidos de mistérios, que os anjos tinham dificuldade em descobrir a verdadeira natureza da sua obra. Antes que se desenvolvesse completamente, não se poderia mostrar toda a sua maldade. A sua inimizade não seria vista como sendo rebelião. Mesmo os anjos fiéis não podiam discernir completamente o seu caráter ou ver para onde a sua ação os estava a levar. Então, você entende o problema que Deus se enfrentou? Com um ser tão astuto, que por mais sabedoria que os anjos tinham, era difícil detetar de que lado é que ele está. Se realmente ele estava defendendo uma causa justa ou não. Só Deus, que é infinito em sabedoria, estava a compreender toda a estratégia, toda a astúcia, todo o plano do inimigo. Agora, se Deus falasse, ele ia acusar. Não, ele está a mentir. Então, Deus tinha que deixar que as coisas desenvolvessem para que chegasse a compreensão de todos. Para depois o Senhor agir. Antes de agir, Deus esperou até que Lúcifer e seus seguidores entrassem em revolta aberta. Entretanto, os anjos fiéis tiveram de esperar. E foi aí que a demora começou. A demora ou a espera tem a ver com a ação de Deus para desenvolver ou para resolver, realmente. Para resolver a incompatibilidade entre o bem e o mal. Essa incompatibilidade. Ou seja, o grande conflito. Entretanto, tudo o que temos que fazer é confiar em Deus e esperar nele. O salmista, quando compreendeu isso, em Salmos 71, verso 4, diz Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Meus amigos, mais do que preocuparmos com quando Cristo virá, o melhor que temos que fazer é continuar a esperar confiantemente no nosso Senhor. Ele suportou Lúcifer por muito tempo e também está dando tempo e suportando os pecadores até que a situação esteja decidida e clarificada por todo o universo. E eu acredito que o Senhor virá para nos tirar deste mundo. Até lá, continuemos a fazer o que o salmista fez. Louvar o Senhor. Crer nele. Confiar nele. Que ele está no controle de toda a situação. Vamos orar? Amado Deus, obrigado porque tu conheces o fim. Tu estás no controle. Continua a nos dar força e esperança e fé em ti. Suplicamos e agradecemos e dá-nos um sábado feliz na tua presença. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Meu amigo, tenha um feliz dia. Um grande abraço para ti. Desfrute das bênçãos e da santificação e do descanso que o Senhor oferece a cada sábado. Amanhã, se Deus permitir, voltaremos aqui com mais uma meditação. Um grande abraço para ti. Nesto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.